A Defensoria Pública do Estado de Goiás lançou agora de manhã a campanha Um Novo Presente Possível, a Defensoria Pública pela Superação da Situação da Pessoa de Rua. A cerimônia foi na Casa Acolhedora Cidadão 1, no setor dos funcionários. Este ano, a campanha, que é nacional, visa promover os direitos das pessoas em situação de rua. Houve apresentação de artistas populares, distribuição de kits de higiene e absorventes. O Núcleo Especializado de Direitos Humanos lançou uma cartilha voltada às pessoas em situação de rua.